Me que é, me que é família, daqui fala o predador de notícias, atenção, é o predador de notícias, mano Primeira coisa, se inscreva no canal, ativa as notificações e compartilha com todo mundo, porque isso também é notícia Mano, como vocês sabem, tá rolar aí a treta entre o Bass, Yola Araújo e a ex do Bass, pois é, né Que a ex do Bass, né, depois de tanto tempo, só agora que tá se pronunciar, acusando a Yola Araújo, acusando os dois, né Porque quando ela tava grávida não acusou, e a Janinho Macampo, você sabe como é que ela é, ela não deixa barato também, né Ela não deixa nada, nenhuma polêmica passar em vão, foi e se pronunciou, sabe o que ela escreveu na descrição do vídeo? Ela escreveu isso, avisem para a ex do Bass se comportar, eu não vou falar muito, tá Ela saiu em defesa da Yola Araújo, ok? Então se inscreva no canal, ative as notificações, compartilha com todo mundo Bora ver Janinho Macampo falando, é tudo muito, é tudo muito, é tudo muito, é tudo muito, porque isso aqui também é notícia Você não sabia, tá bom saber aí Mas o que é que se passa com as mulheres às vezes? Nesse caso eu tô me referindo a mulher do Bass, na ex-mulher do Bass Ô tia, tanto tempo você tava onde? Me responde só A Yola ficou muito tempo sem receber o buscuno, agora como tás a ver a minha mulher encontrou churrasco Ah, encontrou-me pra lhe temperar, que era mesmo já, era ateu, tanto tempo o Bass tá sozinho Só mesmo agora que tás a ver que o Bass tá temperado, tá navegando no outro barco Tás a ver que ia falar porque me recebeste, me recebeste, você é maluca, né Ela não te recebeu nada, o teu marido, o teu ex-marido é que já não cria de ti, porque você não dá boas remadas Não começa aí a falar na miúda porque me separaste mesmo no casamento, né O homem, a mulher, a Yola não te estragou nada O problema é que você não dá boas remadas, o Bass te fugiu Deixa mais eu, a outra, receber bons cunos, tá por isso que é só você que tem buraco Tem buraco